Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje estamos aqui na correria, acordamos bem cedinho, agora são 7 horas da manhã e já estamos aqui trabalhando. Hoje vai estar lá as portas, né, lá do quarto, então a gente tá organizando lá no quarto, colocando tudo no lugar pra quando o pessoal vir já tá tudo prontinho pra eles colocarem as portas. A gente não sabe qual o horário que eles vão vir, se vão vir na parte da manhã, se vão vir na parte da tarde, mas a gente resolveu acordar cedo pra deixar tudo organizado. O marco já tá todo branco aqui, ó, já tá ali lixando e ontem foi uma correria, a gente teve que preparar um novo lugar pra porta, vou explicar aqui pra vocês, vou levar vocês lá onde vai ser a porta pra explicar melhor, mostrando, porque só falando acho que não vai dar pra entender. Então agora eu vou tomar aqui um café, que a gente já tá trabalhando e não comemos nada. Vou fazer aqui uma vitamina de abacate, tem pão que a gente comprou ontem aqui, ó, e ninguém comeu o pão, então a gente vai comer hoje, vamos colocar ali na sua bicheteira pra ficar fresquinho. Marquem tá com sono já, Marquem? E eu vou mostrando aqui tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um vlog. Aí eu coloquei esse plástico, a gente comprou esse plástico pra colocar sempre aqui em cima da cama, em cima das coisas, pra evitar de ficar com poeira, de sujar, ó. Então já organizei, já botei o plástico, aí eu vou levar essas garrafas lá pra cozinha, que é a garrafa que a gente traz pra ficar bebendo água aqui na obra, acaba ficando aqui. Aí eu organizei, coloquei as lâmpadas aqui em cima também, pra lixar organizadinha. Aí Marquem tá lixando agora, na verdade vai começar a lixar essa parte aqui, ó. Não tá dando pra ver direito, deixa eu ficar contra a luz. Pronto, agora tá dando pra ver. Marquem vai lixar, ó, essa parte, onde vai entrar a porta, ó, que passamos a massa e não lixamos, ó. Na verdade a gente não lixou parede nenhuma, essa daqui a gente também não lixou ainda, porque a gente ia deixar pra lixar tudo junto. Quando fosse lixar o closet, lixava essa parte aqui, porque essa poeirinha, né, esse pozinho da massa, entra em qualquer canto, gente. É uma poeira, né, Marquem? Nossa, se o guarda-roupa estiver fechado, ela entra dentro do guarda-roupa. Então eu falei, Marquem, vamos deixar pra lixar tudo de uma vez, que aí depois a gente limpa tudo de uma vez. Mas esquecemos que tinha que lixar aqui onde vai colocar a porta, que vai colocar a porta e depois não vai ter mais como lixar. Aí o Marquem tá aqui já na sofrência. E vou mostrar aqui pra vocês e explicar. Essa placa aqui é que o Marquem tirou daqui, ó. Ó, tirou essa placa. E ontem ele teve que fazer esse molde aqui, gente, correndo. Porque a gente ia colocar... Deixa eu virar pro outro lado pra explicar. A gente ia colocar a porta aqui. Eu tinha até falado isso com vocês aqui. Mas o modelo de porta que a gente comprou não vai ficar bom ali. E só ontem que eu e o Marquem viemos se tocar disso. Até então a gente tá tranquila, a porta vai ficar ali e tudo bem. Aí ontem a gente pensando aqui, a porta não vai ficar legal ali. Uma porta pra ficar boa ali teria que ser uma porta de correr. A gente não comprou porta de correr. Comprou uma porta de abrir normal de vidro. Como é o nome? Pivotante. E aqui, ó, tem uma coluna. Duas. Duas aqui, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então, pra abrir a porta, iria ficar muito ruim. E se a gente colocasse ela pra abrir pra lá, ia ficar batendo lá. Então, não ia dar certo. Teria que abrir daqui pra lá. Mas vai ficar batendo na coluna. Então, vamos continuar aqui na lixadeira. Que é uma das partes mais chatas da obra. Que é uma das partes mais chatas da obra. E aí Que é uma das partes mais chatas da obra. Que é uma das partes mais chatas da obra. Vou começar a colocar aqui agora Essa parte do drywall aqui Pra fazer esse fechamento aqui Fazer esse fechamento daqui E de cá Peguei, tá tudo aqui já Aí vou começar colocando aqui Um pedaço aqui em cima Deixa eu botar aqui 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 Você quer colocar onde? Por dentro ou por aqui? Por quê? Pra ver seria mais Melhor De colocar Só que vai ficar mais lá Colocar assim Bem, vou começar aqui Vou parafusar esse pedacinho aqui em cima Deixa eu botar aqui em cima E aí Aí vai ficar Vai ficar Parei de igual Olha a de cara nos Estados Unidos, né? É, eu trouxe de tararoa Se inscreva no canal. 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 E a paredinha de drywall que o Marquinhos fez, ó, ficou boa. Depois que pintar, fica igual uma parede. Ninguém diz que é uma placa de gesso acartunado. Nos Estados Unidos, praticamente todas as casas são assim, né, Marquinhos? Eles não fazem com tijolos igual aqui no Brasil. Com esse material, esse gesso acartunado, drywall. Aí passa a massa ali na junta, ó, onde ficam os furos do parafuso. É a mesma coisa que o Marquinhos vai fazer no teto. É, tipo um tratamento de junta. É, no teto vai ter que fazer isso aí, ó. Tampar os furinhos. Depois que passa a tinta, já era. Aí ele colocou do outro lado também. Deixa eu mostrar pra vocês. Colocou dos dois lados e abaixo o som também. Aqui, ele usou a própria placa que tava aqui, ó. Ele vai colocar uma placa nova aqui. Usou a própria que tava aqui velha e colocou aqui, ó. Porque esse negócio de ficar bota e tira, ela acaba ficando ruim de prender. Então, como a gente comprou a mais, já pensando em colocar nessa parte aqui. Ele já tirou tudo daqui, ó. Depois é só colocar certinho. E, ó, já tá o molde de porta. Deixa eu chegar aqui pra trás. Pra mostrar. O molde de porta já tá certinho no lugar. Tá feio, né? Porque tá sem o forro ali em cima e dá a maior diferença. Mas depois que colocar o forro, a porta, tudo direitinho, vai ficar legal. Como sempre, hein? Ó. Meu telefone nem gritando. Um bichinho pra gostar de gritar na gravação. E tu nem vai passar, é, lixar isso aí agora. Não vai ter que esperar secar. Não, você deixa só amanhã que dá pra lixar. Tá pra lixar. É. Tem que deixar secar bem a massa pra lixar. Tchau. 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 Marquinhos. Marquinhos terminou aqui, ó, de passar a massa ali na parte de cima toda. Como esse lado do Drael tava pintado de branco já, ó, disfarçou bem, ó. Ficou assim. Aí passamos uma vassoura aqui pra tirar a poeira, porque tava com muita poeira, tava indo tudo lá pra sala. Então, agora a gente vai mexer lá na iluminação do banheiro, né, amor? Sim. Enquanto o pessoal não vem, a gente mandou mensagem, eles falaram que vão vir só na parte da tarde. Então, enquanto eles não vêm, a gente vai ajeitando nossas coisas pra não ficar parado, porque tem muita coisa pra gente fazer. E eu tava conversando com o Marquinhos, pra quando a gente terminar o quarto, a gente vir dando uma ajeitada nesse corredor, porque o corredor, a gente só pintou, ele fez mais nada no corredor, abandonamos o corredor, nem o teto do corredor a gente finalizou. Então, a gente precisa vir aqui no corredor, mas é coisa boba, é coisa rápida. Eu creio que um dia, né, amor, a gente ajeita tudo aqui. É fazer, ó, esses acabamentos de porta aqui do banheiro que a gente não fez. Inclusive, a gente tá até querendo colocar logo a porta desse banheiro aqui, ó, pra ficar bonitinho, né, aqui no corredor, ajeitar essa parte aqui, ó, dessa coluna que a gente não terminou de ajeitar, pintar direitinho o teto que a gente não terminou de pintar e ajeitar aqui, ó, onde era a porta da cozinha, embolsar aqui direitinho e organizar, colocar uma decoraçãozinha aqui no corredor pra deixar ele bonitinho. Eu acho que um ou dois dias a gente consegue fazer isso aqui, né? O que é o mais pesado é isso aí. É, que é o embolso daqui. Aí, assim que a gente terminar o quarto, a gente vai fazer isso, que eu tenho já até um quadro pra colocar aqui, grande de foto, aí quero colocar uma plaquinha em cima do quadro escrito família. Então, depois do quarto, a primeira coisa que a gente vai decorar e ajeitar vai ser o corredor. Então, vamos lá? Vamos lá. No banheiro? Aí, você vai colocar o quê? As luzes e o pendente. Então, vamos lá. Dando uma pausa aqui no vídeo pra falar com vocês rapidinho sobre a 1xbet. A 1xbet está de volta e ela faz parte aí de várias ligas de futebol. E hoje, gente, hoje, daqui a pouquinho, às 21h30, tem jogo pelo Campeonato Paranaense com Atlético e Londrina disputando aí a partida. Então, esse é o momento certo pra você apostar aí na equipe que você acha que vai ganhar. E para os iniciantes, se você apostar no valor de até R$50,00 e seu time, né, que você apostar, acabar perdendo, eles te devolvem esse valor de R$50,00 sem nenhuma burocracia. E é super confiável. A 1xbet é a maior empresa de aposta do mundo, então é super confiável. E eu tenho aqui um código promocional, vai estar passando aqui na tela e vou deixar também aqui na descrição do vídeo e nos comentários. E usando o meu código, você pode ganhar até o dobro do depósito que você fizer. Então, vão lá, conheçam a empresa, fazem a aposta de vocês e boa sorte. Temos que ver aqui a medida onde vai entrar as lâmpadas e qual desenho também que a gente vai fazer com as lâmpadas, né? Se vai colocar elas em assim, se vai colocar uma aqui no meio, uma lá, cá. Assim, acho que é melhor, né? É o melhor jeito, só um quarto não. Quatro pequenas, né? É. Então, a gente bota então a grande aqui no meio, uma aqui, outra. O negócio só é a lustre aqui. O lustre não, pendente, gente. Tem que ver pra onde ficar a lâmpada muito próxima. Ou a gente bota três assim, ó. Uma, duas, três e uma no meio. Será que vai ficar feio? Fica. Será que fica, Bruna? Porque eu acho que se a gente colocar aqui e aqui, vai ficar muito em cima. Eu vou botar um pendente e depois a gente vê. É, eu também acho melhor botar um pendente e depois espalhar. Tá, eu tô falando, Bruna. Tá, já vê, né? Certinho. Porque depois que furar já é. Fui, já já é. Fui, já já é. Fui, já! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente não sabia a altura. Quando a gente não sabe alguma coisa da obra, a gente faz o que, Marquinhos? Vai correndo pra internet. Aí a gente viu a medida certa. E tá dizendo que pode colocar de 70 até 1 metro do teto, né? Em direção à pia. A gente colocou com 90? Isso. 90, né? Colocamos com 90, ó. Gostei. Ficou bonito, ó. Deu um charmezinho. Agora liga aí, amor, pra gente fazer o teste. Apaga a outra. Não vai fazer muita diferença, né? Porque tá de dia, ó. Minha manhã, mano, só apareceu aí a prática. Mas olha. Aqui de frente, ó. De frente, ó. A pia. E essa lâmpada aqui vai acender junto com a lâmpada que tá no nicho, ó. Marquinhos acendeu ali. Elas acendem junto, ó. Vamos lá, Marquinhos apagou. E a lâmpada eu mostrei pra vocês naquele dia. Mas eu mostrei ela assim, penduradinha. Olha o desenho que fica dentro. É muito legal essa lâmpada. Fica com um desenho. Tem umas que tem escrito também. Tem umas escrito love. Tem umas que tem letra dentro. Achei bem interessante. Esse modelo assim de lâmpada. E agora vamos colocar as outras. Porque a gente achou melhor colocar o pendente no lugar e ver o espaço que iria sobrar pra outras lâmpadas. Pra não colocar muito em cima do pendente. Não iria ficar feio. E aí, Ben? O que a gente faz? É o que vai. Vai colocar. A maior tem que ser no meio. A maior tem que ser no meio. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se três iria ficar feio. Vamos colocar três e ver. Que aí a gente poderia colocar aqui, ó. Gente, essa daqui. A gente vai ficar meio ativalcada. Será? Quase. A gente bota um, quatro, cinco aladas. Não tem jeito. Eu vou desenhar pra que jeito. A gente vai ficar meio ativalcada. 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 Resolvemos colocar só três lâmpadas mesmo assim no meio, ó. Duas pequenas e uma grande. Porque iria ficar muita lâmpada. A gente iria colocar quatro pequenas. Deixa eu ver pro outro ângulo. E uma grande. Mas ia ficar muita lâmpada. Ia ficar em cima também ali do pendente. Ia acabar ficando em excesso. Ia ficar feio. Aí ficou assim. Liga ali, amor. E é o mesmo modelo que a gente colocou lá no quarto. Mesma cor. Creio que vai clarear. Tomara que clareia. Pra gente não precisar colocar mais. Senão a gente vai ter que colocar o quê? Se precisar, a gente vai ter que colocar mais duas pequenas aqui assim, ó. Uma aqui e outra aqui na direção do chuveiro. Não precisa não, vida. Porque igual ali, ali são seis pequenas e três grandes. Mas já viu o tamanho? E clareou bem. Clareou muito ali. E aqui são uma grande e duas pequenas. É, porque a do pendente, a do nicho, é mais mesmo decorativa. Elas não clareiam nada, ó. É só mesmo decorativa. Ah, mas ficou bom, ó. Já adiantamos mais uma parte. Agora é só passar massa no teto, pintar e colocar o piso no chão. Ai, gente, falta tão pouco pra finalizar esse banheiro. Nossa, realmente. Acho que um dia agora a gente termina. Um dia de trabalho. Que é emaçar, lixar, pintar. Isso já não faz em um dia, porque tem que esperar secar. Mas acho que emaçar o teto e botar o piso no chão, acho que a gente faz em um dia. Não. Porque tem corte. É. Aqui tem corte do piso. Mas tá bom, já adiantamos bastante coisa. E agora são que horas? Três horas. São três horas, o pessoal ainda não veio. Então a gente vai tomar um banho pra esperar eles chegarem. Então a gente não vai fazer nem mais nada agora, porque já são três horas. Se for pegar pra começar aí outra coisa, não vai dar tempo de finalizar. E o ruim também é a gente começar a fazer alguma coisa e o pessoal chegar. É verdade. Aí vai ter que parar pra dar atenção, pra ver como vai estar lá. Aí vai acabar atrasando os dois lados. Então é melhor a gente esperar. Provavelmente eles já estão vindo, porque falaram na parte da tarde. Então agora vamos tomar um banho, porque estamos russo, russo, russo. Estou sujo não. Olha, olha o meu pé, gente. Minha perna. Não, tá nem sujo não. Só tá pod.